Mas você pode falar, ah isso daqui ó, parece um bloco, só que esse bloco ó, uma pequena impressãozinha que eu faço aqui ó, pega um bloquinho desse aqui ó, quebra, mas tem que fazer mais força, tá quebrando, mas tem que fazer força. Mas, isso porque o solo tá seco, se o solo tivesse úmido, o comportamento desse aqui ia aproximar muito do comportamento desse outro. Por isso que eu falei pra vocês, pra fazer avaliação morfológica no campo, o tempo, o solo com baixa umidade, permite eu distinguir com mais facilidade, é, tais diferenças que existem com o solo. Certo? Aí, cadê o torrãozinho daquele do solo lá que o pessoal pegou, que eu mandei segurar aí? Na mão, de lá ou de carro? Tá, vamos usar dos dois. Vou levantar assim. Dei na mão do Seja.